Eu quero deixar bem claro que assim, tudo que eu vou falar agora, eu tô lendo que quem tá assistindo a gente, os teus fãs, os fãs do Charles e tal, eles tão mandando aqui pra eu ler. Então o que eu falar aqui não sou eu que tô dizendo, é eles que tão dizendo, beleza? É, mas não é tudo que eles tão dizendo aí que seja obrigado você dizendo. Alguma coisa que você vê que já é proibido, você já tá sabendo. Tá, vamos ver o que o Charles pensa disso aqui então. Lê essa pra nós aí, Charles. Ah, esse filho é lá de uma puta, agora eu vou arrombar com tudo aí. Vai, vai nada, ele é teu amigo, pô. Agora o Flow, agora o Flow zerou a internet, trouxe o ânus de Massupial. Trouxe o ânus de Massupial. É, em outras palavras é a cu de gravar. De Serra Talhada. Mas que tá escrito ali, caralho. E aí você, pra você, ó, Deus. Ah, Flá, 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 Flá. Eu vou acarar o ânus de Massupial. Vamos. Ô, Tiringa, vem. Não, calma, calma. Não, vem cá, vem cá, é sério. Não pode abandonar, não, sério. Não, não pode abandonar. Não, é sério. Por favor, por favor. Não, ela quer dizer, meu amigo, quem manda o meu sou eu. Não, mas aqui é só... Por favor, por favor. Tiringa, Tiringa, por favor. Não, 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 é sério. Tá bom, nunca mais eu vou falar isso aí, tá bom. Então, agora o Flow zerou a internet. Trouxe o blá 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 de Serra Talhada. Não falei. Senta aí, por favor, por favor. De Serra Talhada pra conversar. Um salve de um cearense perdido em Portugal para Charles e Tiringa. PS. Acho que o encontro épico da internet brasileira, Tiringa e Paulinho Gogó, deveria ser no Flow. Não fala naquele corno misturado com o meu... Não fala nesse corno. Não manda mais aqui esse corno pra nós. Eu não vou ler mais. Não vou ler mais, Tiringa. Aí, ele obedeceu, tá bom. Vou fazer blá 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 quando for o nome do cara também. É isso. Não, não, não vai rolar nesse negócio. Quando tiver... É sério, por favor. Se tiver alguém que falar a palavra cu de gambá... Ô, mãe, mas você também é uma miséria também. Você que fica conversando. Você é quem dá mazadinha, homem. Dá o quê? Dá mazadinha o povo. Dá o quê? Mazadinha, mazadinha. Por favor, ficar falando essa porra aí. Tá bom. Não fala mais não, tá? Tá bom, tá bom. Pede pro Tiringa falar do Lampião, que era parente dele. Pergunta se ele mentia igual a ele também. Mas tu não chegou a conhecer Lampião, não? Quem mentia era a puta que pariu esse corno que tá falando aí. É a puta que te pariu. Filho de rapaz. Mas tu não chegou a conhecer Lampião pessoalmente, não, né? Não, não. Tu falou que ele era primo do teu pai? Era. Era não. É que era um dos ossos dele. O nego era arrochado mesmo. O Fábio Alberto mandou aqui, ó. Salve, Flo, Charles e Tiringa. Charles, sua história e do Tiringa são de muita inspiração. Charles, se puder contar como você saiu jovem de Serra e foi buscar uma vida melhor em São Paulo, acredito que vai inspirar muitos de nós. Abraço. Voltem com o quadro Perguntando pro Tiringa. Ahá. O quadro Perguntando é um quadro muito bom, mas é um que ainda também está sensível, devido ao que a gente estava falando agora. E com relação à história que muita gente pede, a gente já está elaborando aí um livro, bem provável que em breve saia. Legal. Bem provável. É um livro contando exatamente essa história. É, um pouco da minha história e tal, enfim, a gente está elaborando aí. Entendi. O Acriano, manda aqui, Tiringa, é verdade as notícias que você está no novo filme do Homem-Aranha? Como foi contracenar com o Tobey Maguire? Tu está no novo filme do Homem-Aranha, cara? Quem está no novo filme de Aranha é a puta que parece curna aí. Ô, Tiringa, de moto, motóquia. E eu quero um negócio de uma misera daquela. Oxê, tu não é motoqueiro, não? Oxê, tu é doido. Motoqueiro do inferno. Não, eu me defendo. Cego inteiro. O bagulho dele é andar de jegue. Jegue. Jegue que é mais seguro. É, aí está certo. Se cair, o caba está pertinho do chão. Está certo. Você prefere cair do jegue na areia? Ah, se arrombar. Prefere o do cavalo na... Pode te lascar. Do jegue na areia o quê? Prefere a do jegue... Ô, Tônio, você. Se você for cair, estiver andando de cavalo ou de jegue, e você for cair dos dois, vocês dois, prefere cair... Eu estou fora. Prefere levar a do jegue na areia ou do cavalo nas pedras? Eu estou fora. Passa na ponta. Tu não tem medo, não? O cara está com uma faca gigante ali. Eu sei controlar. Ele não vai atentar contra o parceiro, não, né? Está com a porra? Vai não, né, Tiringa? Eu não estou garantindo, não. Não estou comendo, não. O que ninguém te conta, mandou aqui, ó. Como eu sonhei por esse momento. Tiringa, você conhece onde é a Nova Zelândia? Já pensou em fazer um intercâmbio e aprender inglês? Um abraço para esse ídolo da internet brasileira. Abraços aqui da Nova Zelândia, meu camarada. Amo vocês. Nova Zelândia é um país longe pra caralho que só dá para chegar de avião. Ah, mas nunca eu vou lá. Está aí a tua resposta aí, ó. Nunca. Não vou nada. Se quiser ver Tiringa, tem que vir para o Pernambuco. É para aqui, para o Pernambuco. E quando chegar lá, o pior é que quando chegar lá com aquelas linguagens de lé, o cabal morre de cedo, não sabe pedir um copo d'água. Então, se estude para lá com a água. Melhor ficar lá mesmo. E aqui, porque aqui o cabal já sabe. Traz um litro d'água aí, um pó d'água, um galão. O cabal já sabe. E se for ele pedindo água, como é que eles vão falar? O cabal não entende porra nenhuma. Oxe, nada. Tiringa, a gente tem que ficar muito grato muito obrigado a vocês, galera, que do Brasil, de tudo que é lugar, hoje em dia a gente é visto, sei lá nem por quantos países. Tudo bem. Com uma simples brincadeira. Tudo bem. Fico satisfeito. Todos eles conheciam a gente. Agora, não de eu sair de meu chiqueiro, peipo deles, que eu não entendo de nada lá. É a mesma coisa deles também, vim para aqui. Vão se arrombar todinho. Porque pede um copo d'água, acaba de dar um... De mijo. De mijo ou de gás óleo. Óleo diesel. De quê? De quê? Óleo diesel. Óleo diesel. Não vou perguntar de novo, não. Não está me olhando para eu perguntar de novo. Não vou perguntar de novo, não. Eu entendi. Óleo diesel. Mas como foi o nome daquele primeiro que tu falou? É o quê? Que você perguntou um litro de não sei o quê e óleo diesel, como foi o nome do outro que eu não entendi? De mijo? Não. Você falou um outro. Falou mijo, aí falou... Gaisóilina. Gaisóleo. Como? Gaisóleo. Como? Gaisóleo, porra! Gaisóleo é o mesmo óleo diesel. Oxe. É o mesmo óleo diesel. Mas eu não... Mas eu... Desculpa, cara. É que eu não entendi mesmo o quê que tu falou aí. Eu não entendi, caralho. E não? Não. Rapaz, você tem que ir no doutor mandar destapar esses ouvidos seus. Oxe, vai te lascar. Tá bom. Tu vai muito ao médico? Nem tenho vontade. Vai em doutor Luiz Pinto. Que porra de doutor Luiz Pinto? É doutor Luiz Pinto. Doutor Luiz Pinto é verdade. É o cara... Como é que é o nome do médico que examina o... É o que? É o... Proctologista. Pronto. Proctologista. Ele é cliente de doutor Luiz Pinto. O dedo do doutor Luiz Pinto parece meu braço. É doido, amor. Acaba que ele levou uma dedada do dedo de Luiz Pinto no organismo dele. Só pode juntar, segurar alguma coisa. Se ele comer, foi, ó. Tem o mais... Comido assim, ele comer é batendo em cima e descendo. O dedo dele... Olha aquilo ali, ó, criando. Olha o dedo pra ele. Olha ali, ó. Ó, esse... O E.T. Sério mesmo, olha ali, olha ali, Tiringa. Olha ali. Olha o tamanho do dedo dele. Não, o de Luiz Pinto bateu dentro daí. E, ó. Oxe. O E.T. E agruçou do dedo dele. Como foi que foi mesmo, quando tu fez o exame lá da... Quem aí fez? Esse filho da puta me iludiu, mas ele levado pra lá e disse, não, vamos fazer um exame. Digo, exame de quê? De sangue. Eu digo, eu aguentei, né? Eu digo, tudo bem. Tiraram o sangue. Quase um litro de sangue. O exame da festa aquele. Aí, terminou e disse, vai lá no vaso, dá uma mijada lá, que é pra moda, olha como é que tá. A urina. Fui. Aí, quando vim, quando tá bom, vim, quando cheguei e disse, vai lá pro quarto. Eu digo, buscar o quê no quarto? Eu dá um toque. Eu digo, toque como assim? Eu digo, com o dedo. Eu digo, você vai dar na puta que me pariu, seu filho de rapariga. Vai estourar a porta. Bá. Corre bagaço. Digo, vai dar toque em seu pai, seu filho da puta. Eu não sinto nada que eu vou fazer. Tá certo, né? Então, tá vendo? Não tá nem sentindo nada. Passa tudo. Não, eu não sinto nada, porque eu vou fazer o exame. Tá certo. Pra que eu vou fazer? Agora, o homem com o dedo não, vai uma estaca. E ele queria fazer o quê? Oxê. Pode dar um toque. E como seria isso? Com esse dedo aí, ele diz sim. Eu digo, o cara que leva uma dedada com esse dedo aí, no organismo dele, só pode juntar sempre. Como é que foi, ou papelão. Mas, a não ser, não se segura não, pô. Ô, Tiringa, ele queria botar o dedinho dele lá onde, então? Hã? Ah, e como é que foi o exame? Agora, é. Onde era? Esse daqui tá... Charles fez o exame, Tiringa? Esse daqui tá viciado, quando ele vê uma... Quando ele vê... Quando ele vê uma enfermeira ou um doutor vinte de branco, ele já vale o aguinho, não. Eu quero o negócio da feira. Mas, e doutor Luiz Pinto, ele queria botar o dedo aonde, hein, tu? Poxa, no cu. É, ele dá o dedo no cu de teu pai, filho de rapariga. Poxa. Ai, botar dedo no cu de furiva de teu pai, filho da pele. Eu não queria, não, ele botou, é porque ele não assumiu. É, ele botou e eu morro. Quase morreu mesmo. Ai, quem lascar? Tota de lascar não, doutor Luiz Pinto. Pô, quem? Ainda hoje ele me rodeu, eu digo, você fala fila da puta, eu quero dar uma chamada, uma praga do marco. Capa da sua costela com essa faca velha aqui, que você vai pro inferno. Aí você vai fazer exame. No inferno. Tu é doido, não deu aquilo ali, uma safadeira. Depois de se aviciar. Já pensou? Oxe. Depois de velho? Tem menino por aí, quando vem uma enfermeira, já vai lá. É agora. Caralho. Tem uns conhecidos meus lá na região, lá no Pernambuco. Principalmente um genro meu. Um genro. Pronto. Quando ele vê um, de longe, se ele vier no multidão de gente, ele vê um vestido de branco assim, ele olha de cá. E é um doutor. Ele já vai logo pro arceiro da beira da parede, da rua, vira a bunda. Eu digo, ah, você tá desgraçado. Ah, vicia. Vicia? Oxe, tu é doido. Ainda mais se for uma estaca que nem de Luiz Pinto. Não, não. E olha o nome do cara. Luiz Pinto. Caralho, que nome pra um proctologista, né? É, é o melhor. Segundo dizem, é o melhor da região, realmente. Pode crer. Segundo dizem, ou tu que tá dizendo? Não, eu nunca fiz, mas quando eu preciso, eu vou fazer. Claro que eu não vou fazer com ele quando eu sou doido. Se o cara fizer exame com ele, ó, nunca mais anda de bicicleta, não monta a cavalo, não sobe escada. Não, não aguenta mais. Tá fudido. Não, tá fudido. Ah, isso aí não é problema, mano. Agora comida, você vai levar o tênis e me descendo pra baixo. Oxe, tu é doido. Bora.